Ser aventureiro Já pensou em formar uma banda com os seus amigos? Use o seu poder pra vencer o mal Com os instrumentos musicais do Lucas Neto Você vai se sentir um verdadeiro artista da música Também é ser companheiro Vamos enfrentar, custe o que custar Embarque nesta aventura musical Com o teclado e a guitarra elétrica do Lucas Neto